Olá a todas, estou aqui a gravar o vídeo dos livros de Julho, aqui num jardim maravilhoso, que é o Jardim do Rio, em Cacilhas, onde temos aqui a ponte e este sítio lindo, que é um sítio que casa muito bem com a leitura. Por isso, sem demorar mais, eu vou dizer quais é que são as leituras que eu tenho para vos sugerir para Julho, que honestamente eu achei que ia ser um mês assim mais pobrezinho, porque à partida não iria haver assim grandes lançamentos, e de repente fui surpreendida e eu acho que vocês vão adorar. O primeiro livro que eu vos vou trazer para lerem este mês é o Tão Ansiada Vida Invisível de Edi LaRue, e eu sei que eu brinquei com esta capa a dizer que não era tão bonita como a original, mas honestamente eu agora já gosto muito desta capa, porque o livro é tão bonito que acho que é daquelas coisas que quando acabamos de ler esta capa já não fica no coração. E o que é que eu posso dizer deste livro sem dar assim grandes spoilers? A Edi, Edaline, faz um pacto, uma maldica o diabo, por assim dizer, para ser livre, para não pertencer a ninguém, e acaba por ficar com uma maldição, onde ela é basicamente invisível porque ninguém se lembra dela, e tal como ela queria, ela não pertence a ninguém. E acompanhamos três séculos da vida dela, entre o passado e o presente, até ao dia em que uma pessoa se lembra dela. É uma leitura tão intensa, o livro é grande, mas eu li em dois ou três dias, este fim de semana, e aquilo que mais custa na leitura é sentirmos mesmo a solidão dela, o ser-se invisível, o não se pertencer a ninguém, porque eu acho que enquanto seres humanos, nós queremos pertencer a alguém, nós queremos ter risos, queremos ter memórias, e ela não tem nada disto, e é mesmo o que é mais intenso e doloroso de se ler, e arrefecer um livro que vai mesmo aconchegar os leitores. Eu ouvi dizer que vai haver uma continuação, não sei ao certo se isso é verdade, mas se ficar assim eu acho que já fica de uma maneira ótima. Eu acho que vocês vão gostar muito. O segundo livro que eu vou trazer foi um livro que eu adorei, e eu acho que é um livro leve, por assim dizer, porque é uma comédia romântica, mas que é um livro que abre um diálogo para temas tão, mas tão, mas tão importantes, que é o de olho nela. E neste livro temos a Beatrice, que é uma fashion blogger, por assim dizer, XL, e o livro começa 10 anos antes, quando ela está em Paris, e é uma rapariga super apagada, complexada, não está bem com ela própria, sente-se que é invisível, e de repente Paris e uma capa que uma senhora numa feira lhe dá, muda toda a sua forma de ser e de se estar. Ela volta para a América e torna-se uma fashion blogger, ganha muito sucesso, o livro é uma sátira também um bocadinho a este universo dos bloggers, e de repente ela é uma plus size fashion blogger, e é convidada para entrar num reality show género The Bachelor, em que ela vai ser a solteira para os homens a conquistarem. E este livro alterna com notícias, com posts em blogs, com notícias de jornais, com conversas entre seguidores, é muito divertido, mas, ao mesmo tempo, este livro é um diálogo mesmo muito importante, é um diálogo bastante forte sobre a forma como a sociedade julga os corpos das mulheres, a forma como é ser uma mulher com um corpo que não corresponde ao padrão de beleza que nos é imposto pela sociedade. e temos esta personagem, a Beatrice, que entra neste reality show e quer mostrar como uma mulher gorda, uma mulher plus size, é digna de ser amada, é bonita, é sensual, é sexual. E o livro, ao mesmo tempo que tem imensas situações de comédia, imensas situações que nos fazem rir, o livro também tem imensas partes altamente revoltantes, em que nós estamos a ler a forma como ela é tratada, as coisas que lhe dizem, a forma como ela vive, as situações, temos aqueles encontros amorosos no reality show, que é super divertido, mas que, ao mesmo tempo, vemos os homens a julgá-la, a gozá-la, a menosprezá-la, isso também é revoltante. Foi um livro que, no final, eu acho que passa uma mensagem mesmo muito importante e que me deixou mesmo feliz, e eu acho que é um livro para abrir um diálogo mesmo muito, muito importante sobre a sociedade e sobre a forma como os nossos corpos são vistos. Há uma coisa que ela diz que é, os homens não são classificados como um homem XL ou um homem magro ou gordo, é uma coisa que os homens não passam isso no seu dia-a-dia, enquanto que as mulheres estão constantemente a ser avaliadas enquanto mulher magra, mulher XL. E esta dicotomia, esta forma, este livro faz-nos mesmo refletir muito, gostei muito. Outro livro, com várias pessoas a perguntar-me se este livro ia estar no bookgang, e claro que ia estar, a minha irmã é uma serial killer e eu adorei este livro. O livro é pequeno, ele lê-se muito bem, eu li-o todo em dois dias e este livro é... Eu acho que os livros deste mês se complementam muito porque este livro também aborda muito a questão da imagem. Temos esta personagem que é a Corede e a sua irmã que é a Yaula e a sua irmã é linda, é uma daquelas raparigas que toda a gente gosta dela e toda a gente fica deslumbrada por ela e ela é uma serial killer. E temos esta irmã que é a Corede, que é a enfermeira, que é uma rapariga que cresceu sempre na sombra da sua irmã bonita, que está ali para limpar tudo o que a irmã faz. E a irmã assassina os namorados, arranja sempre desculpas e sai sempre impune para tudo o que ela faz, apenas porque ela é doce, é bonita e toda a gente acredita que ela é uma boa miúda. Este livro, mais, eu acho que é muito uma sátira e é muito uma comédia. É um livro que também nos faz pensar sobre os laços familiares e os laços entre irmãs e a forma como esta irmã quer proteger a sua irmã serial killer a todo custo. Então, tem situações muito engraçadas e a própria voz da Corede, que é quem conta a história, é uma voz muito sarcástica. Ela consegue analisar as coisas que a irmã faz com uma frieza bastante engraçada. mas quando a irmã começa a namorar com um médico do hospital por quem a Corede é apaixonada, ela faz tudo para que a irmã não o assassine. E eu acho que vão gostar. Este é o livro extra deste mês da Box, o terceiro, e eu acho que vai ser uma leitura bastante agradável e estes três livros complementam-se. Este mês eu vou trazer dois livros extra fora da Box para quem quiser e um deles não é este, porque este é o da Olive Kittredge, mas eu não tinha outro. É o novo livro da Olive, que eu não li. E eu não li porquê? Porque este livro da Olive Kittredge foi um livro dos meus favoritos no ano passado que eu sei que eu vou gostar muito do outro e é um livro que tem críticas altamente fabulosas em todo o lado e eu achei que era finalmente bom eu poder ler um livro ao mesmo tempo com as pessoas. Por isso, o outro livro que eu tenho é a continuação do Olive Kittredge, que não é este, e que eu não li para ler ao mesmo tempo. E depois tenho um outro livro para vos sugerir, é mesmo só para quem quiser, da minha amiga Ruth Shimanoz, que é um livro feminista. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas! E eu gosto muito da Ruth e como vocês sabem, eu na minha página pessoal, eu leio muito não ficção feminista e eu acho que é um livro bastante relevante e é um livro bom para quem quer começar a ler sobre estes assuntos, sobre a forma como a nossa sociedade é tão machista sem nos apercebermos e é um livro pequenino e, como veem, já está todo dobrado de notas minhas e para quem quer começar a entrar nestes temas, eu acho que este é um livro bom para começar, tem algumas reflexões, tem alguns certos de outros autores e fala basicamente sobre a nossa vida ser regida por tantas regras masculinas sem nós nos apercebermos e que fazem com que nós nos culpemos, a nós próprias, e estamos constantemente exaustas. E estes são os livros de julho, estes são os três principais da BOX, este é o extra, o novo da Olive Kittredge, e o da minha amiga, a minha querida amiga Ruth, para quem quiser. E eu acho que vai ser um mês fantástico e quem quiser ler o da Olive ao mesmo tempo que eu, vamos poder trocar ideias. Obrigada, boas leituras e divirtam-se muito este mês.